O extintor de incêndio é usado para controlar o fogo em caso de emergência. Mas e você? Sabe utilizá-lo? O saúde foi até o corpo de bombeiros e o passo a passo para manusear esse equipamento, você aprende agora. O extintor é um equipamento de segurança que possui o objetivo de combater incêndios. Ele é eficaz quando manuseado da maneira correta. É necessário analisar a situação antes de tomar alguma providência. Cada tipo de equipamento tem a finalidade de combater uma classe específica de incêndio. Se não for usado o extintor correto, o fogo pode alastrar. Os mais comuns são os extintores de água pressurizada, de pó químico seco, de CO2 ou monóxido de carbono e o de espuma. Os mais comuns são esses quatro aí. Existem alguns especiais para algumas classes de incêndios especiais que normalmente você vai encontrar em indústrias bem específicas. O extintor automático foi inventado em 1816 por um militar inglês, George William Mamby. O extintor era a base de água, tinha 60 centímetros de altura e era feito de cobre. Os incêndios mais comuns são classificados em três classes. A classe A é quando o incêndio acontece em materiais sólidos como madeira, papel, tecidos e borracha. Os incêndios de classe A, material fibroso, madeira, papel, borracha, nós vamos utilizar o extintor de água, porque ele tem a capacidade de penetrar e enxacar esse combustível. Então ele vai combater o incêndio na superfície e na profundidade também onde ficam as brasas. Os incêndios de classe B são os que ocorrem devido a combustão de líquidos e gases. O extintor de CO2 também serve para os incêndios de classe B, em líquidos inflamáveis, gasolina, álcool, éter, óleo de cozinha, uma panela pegando fogo, por exemplo. Ele combate o incêndio por ação de abafamento e não espalha o material. Da mesma forma, o extintor de pó vai funcionar bem no incêndio de classe B, inclusive é o de pó que nós utilizamos para apagar incêndio em veículos também. A classe C é quando a queima envolve materiais que conduzem corrente elétrica. O extintor de CO2 é utilizado nos incêndios em materiais elétricos preferencialmente, porque ele combate o incêndio, não deixa resíduo, não danificando aquilo que porventura não tenha sido atingido pelo fogo e ele tem a grande vantagem de não conduzir a eletricidade. Então não há risco de quem estiver operando ser eletrocutado. Os bombeiros, além dos extintores, usam outros equipamentos de segurança. Mas para a utilização do extintor, deve-se ficar atento com a manutenção. Para a durabilidade do aparelho, é necessário fazer uma inspeção periodicamente. Se o lacre estiver rompido, é sinal que está vazio. A carga dura um ano, sendo necessário conferir a validade. A mangueira não pode estar rachada. Olhar se o corpo do extintor está intacto. O namômetro tem que indicar o verde. Se não estiver nessa posição, significa que a pressão não é a ideal para a utilização. E ainda verificar se há algo obstruindo o esguicho. Deve retirá-lo do local onde ele já está pré-estabelecido. Seja ele aparente, seja ele próximo ao solo, sobre base. Retirá-lo, levar próximo ao foco, principalmente, que hoje já foi comentado, em ambientes abertos. Observar a posição do vento. Então, deve-se tomar uma posição segura. Distância segura da caloria do foco. Extintor no chão. Está em condições de uso, já foi observado. Basta só retirar o lacre. É torcer o pino. Retirei o lacre. De plástico. Retira-se o pino. Acione o seu extintor para fazer um teste. Realmente, tem o produto, está sobre boa pressão. Agora, nós vamos utilizá-lo. A forma de utilizá-lo é posição de segurança. Fora a caloria, posição do vento, em ambientes abertos. Acioná-lo para o meio do foco e fazer pequenas varreduras. Assim. Até que seja consumido todo o pequeno foco, todo o princípio de incêndio. Um tipo de extintor muito importante é o veicular. A carga deste equipamento é o pó químico ABC, recomendado para apagar qualquer incêndio. Uma vez iniciado o incêndio, a gente percebeu que a saída de fumaça de cor escura pelo capô, geralmente o incêndio começa próximo ao motor. Se a gente observa sair fumaça branca, provavelmente é vapor de água, é o radiador que ferveu, alguma coisa desse tipo. Mas se a fumaça é escura, então há grande chance de ser um incêndio. Para evitar um acidente ou incêndio, o mais importante é ter precaução. Sempre que houver um princípio de incêndio, ou a suspeita de um princípio de incêndio, ou vazamento de gás, não pense duas vezes. Primeiro ligue para o corpo de bombeiros. Primeira coisa a ser feita. E em seguida aí você vai tentar fazer alguma coisa dentro da sua capacidade. Não vá além daquilo que você esteja treinado para fazer. Primeira coisa a ser feita.